Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech em Curiosidades, eu sou o Simão Júnior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades Se não é inscrito, já sabe, dê um pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, já deixa seu like, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos E bora para o vídeo No vídeo de hoje, vamos bater um papo sobre uma multimídia que acabou de chegar aqui no canal Uma multimídia para carro, uma central multimídia Que passou declarada por R$ 8,50 Uma multimídia com sistema Android e sem botões na tela Ficou interessado pelo assunto? Então se liga e vem comigo Bom pessoal, esta é a central de multimídia Vamos ver se dá para fazer um Aí está Veio um cabo que foi declarado R$ 8,50 E veio a central multimídia declarado R$ 8,50 Tá aí o código Isso passou lá na terça-feira, na quarta-feira foi tratado, na quinta-feira foi liberado E no sábado foi entregue Por incrível que pareça Tempo praticamente absurdo Se tratando dos últimos fatos que a gente tem visto por aí Uma coisa interessante É que isso foi tratado na Gearbest E uma coisa se você reparar, olha um texto de redão Vamos ver se vai focar aqui Rua Thomas Carvalhal, 770 Paraíso, São Paulo Então A Gearbest, ela está usando uma transportadora Em vez de ser mandado lá para fora O código final BR, ele é tratado aqui dentro do Brasil Ele não é mais mandado lá para fora Mas sem demora, sem mais demora Vamos tratar Do que você veio ver aqui, né? Eu vou tirar só A parte que interessa para a gente aqui Né? Que é esse cara aqui É isso aqui, ó A caixa está amassada aqui A gente espera que não seja nada É esse cara aqui, ó Rádio, DVR, GPS, Wi-Fi Vamos lá De cara lidamos já com User Manual Que está em Inglês Para sua compreensão Com gravuras Para facilitar você Entender Como eu falei É uma central multimídia Que Tem o sistema Android Aqui os cabos Mas vamos deixar de lado Aqui A central Vamos deixar de lado Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui Mais nada Tem o suporte Está vendo ali? O suporte é só o suporte Para você prender no painel Mas eu sei que isso não te interessa Então Vamos voltar para isso aqui Então vamos lá Você quer ver a cara disso aqui, né? Está aqui, ó Central multimídia de 7 polegadas Aí está, ó A central Aí você pode falar Nossa, que pequena Eu achei que era maior Igual um rádio Pessoal Isso aqui você coloca aquelas bases nela Igual foi na outra E ela trava no painel lá E daí você faz a regulagem do tamanho que você quiser O que importa para você é esse tamanho Eu sei que vai ter gente Vai ter os incrédulos do canal Aí sempre tem Gente que olha e fala assim Ai, nossa Olha o tamanho E daí por isso Eu mantive o aro da outra aqui Esse é o aro da outra Está aqui, ó É o aro do Boldin Que é o duplo din Na verdade Ela é até um pouquinho maior do que o aro da outra Está aí, ó Para quem O encaixe do painel Então das dimensões da que está no carro lá Ela é ligeiramente maior do que a que está lá agora Então está aqui É uma central Multimídia Sem botões Com GPS Com entrada para a câmera traseira A câmera traseira não vem inclusa nesse pacote Mas é isso aqui Cabeamento Vamos ver o que vem no cabeamento O que tem de interessante nesse pacote aqui Esse pacote Ele é interessante Porque ele custa menos de 100 dólares É uma multimídia Android Sistema Android E assim Bem completa Sistema GPS integrado Está aqui, ó Certamente você atualiza o mapa dela Está aqui A antena de GPS Essa aqui É a entrada para a câmera A câmera, como eu disse Não vem Espera aí A entrada para a câmera Tem que ter alimentação Ah não, está aqui Alimentação da câmera Tem que ter alimentação da câmera E a entrada é essa É essa aqui mesmo A entrada para a câmera Esse aqui vai na multimídia E essa aqui É a entrada para a câmera Aí aqui As entradas RCA E aí tem Saída Vamos lá Tem entrada Entrada de áudio Entrada de vídeo Tem saída Para Vamos fazer a coisa direitinho Então vamos lá Então vamos lá O que é isso aqui Audio Out Saída de áudio Esse aqui Auxiliar Entrada auxiliar Esse aqui CVS O que é CVS? Não sei Vídeo Vídeo Alt Entra a saída De vídeo CVBS Também não sei O que é É pessoal Tem umas coisinhas aqui Que depois eu tenho que olhar O manual Que aí vai ficar Para a parte Do primeiras impressões Esse cara aqui É o dos canais Da ligação Dos canais Certo? Está aqui O chicotinho Da ligação Dos canais Uma coisa Muito importante Que eu já tinha Olhado Na Na compra Lá Já tinha percebido E que Agora Se concretizou É o seguinte Os parafusinhos Para prender Aquelas laterais Este cara Aqui Ele não veio Com controle Então O controle Ele Funciona Com aquele sistema Canbus Tipo Você sincroniza No volante Você pode fazer Ele trabalhar No volante Ou Você pede Um controle Para sincronizar Ele Que ele consegue Sincronizar Esse cara Aqui Isso aqui Foi uma coisa Que eu achei Legal Mas assim Vai dar Um certo Trabalho E assim Não é qualquer Instalador Que vai dominar Essa função Aqui Entrada USB Está vendo Aqui E a entrada USB Para que serve Isso aqui Para não ter A entrada Nele Então Isso aqui Você vai colocar Em algum Lugar Do seu carro Que fique Preso Lá Ou Que fique Escondido Que você Não precise Ficar espetando Um pendrive Na central De multimídia Então Por exemplo Aqui você consegue Conectar O seu celular Na multimídia Para de repente Passar alguma coisa Para a multimídia Se eu não me engano A conexão Do Android É só Via cabo Do iOS É Wi-Fi E aí Você pode carregar O seu telefone Aí você pode Colocar um pendrive Para passar vídeo Passar música Esse tipo de coisa E tem duas entradas USB Que vem juntas Para você usar Então tipo Você sai com a esposa Com a namorada Ele vem com duas entradas USB Para não ficar dando briga Para cada um carregar O seu telefone Para não ficar dando confusão Então é isso aí pessoal Essa central multimídia Ela está Ela veio na Gearbest Veio pela Gearbest Eu vou deixar o link Na descrição Vai lá Dá uma olhada Está passando O frete Desse tipo de item Foi um frete Aceitável Vou voltar o vídeo Para a posição Normal Pessoal Agora esse item aqui Ele vai Para o tomóvel Lá Para o tomóvel lindo E o que vai acontecer Ele vai ser instalado O que está lá Vai ser retirado Vai ser sorteado Aqui no canal Vai ter um giveaway Então se você não é inscrito Já aproveita Se inscreve aí Para ficar ligado Isso deve acontecer Quando esse aqui Tiver o processo finalizado Esse aqui Eu vou trazer um vídeo Depois um review Primeiras impressões E depois um review Porque eu vou instalar ele lá Vou fazer umas considerações E daí depois Mais para frente Um review Então se você gostou Se inscreve no canal Deixe seu like Um abraço a todos Fiquem com Deus E vem comigo Amigo Amigo